Cyberpunk 2077 Não, esse aqui não É o 2077, esse não O vídeo do Pune Mano, esse aqui lançou já tem dois dias Não tem dois dias Dia 10, hoje é quanto? Tem Hoje é 12 Mano Eu não tinha visto não 10 de dezembro de 2020 O dia do lançamento de Cyberpunk 2077 Talvez esse foi um dos jogos mais hypados que eu vi na minha vida Eu lembro de todas as notícias desde 2013 Quando ele foi anunciado Os caras contrataram o Keanu Reeves Até o azagal do Nerdcast ter um personagem no jogo Assim, os caras prometeram um milhão de coisas E no final a gente sabe o que aconteceu O jogo tem uma péssima reputação Mesmo que talvez hoje em dia ele seja bem diferente do que ele foi no lançamento Não dá pra negar que toda essa publicidade ruim acabou afastando muita gente do game Mano, eu mesmo, tá ligado? Eu tava com um hype imenso pra jogar isso aqui Eu comecei a ver os primeiros reviews Falei, ah mano, não quero, tá ligado? Eu até hoje nunca vi tipo uma hora de gameplay Acho que eu vi o Alan criando o personagem dele só, tá ligado? Não vi o Alan jogando, não tive mais vontade de jogar Eu vi algumas dublagens que tipo É um brasileiro falando com um turista Aí fala, ah mano, vai saber, gringa é tudo burro Um bagulho assim Então a CD Projekt contratou o estúdio Trigger Pra fazer uma animação e talvez trazer um hype novo pro game Na moral mano, isso daí nunca vai funcionar Eu nunca Vocês ficarem sem ouvido também Vocês ficarem sem ouvido também Purim, purim, purim é arrombado mesmo Assim, mano Eu gosto muito dele Mas é, purim Gosto muito de você Mas peraí, meu Prezo Prezo Meus ouvidos É, boy Mas tipo, todo mundo tá falando mal bem desse Desse anime, tá ligado? Acho que a galera aceitou e ficou com vontade de jogar Acho que foi isso Só eu hoje, ó Ainda não faço questão nenhuma Nunca joguei o game E eu acho que isso não fez muita diferença pra mim O máximo que eu vi foi alguns pedaços da live do Alanzoca E isso foi legal Não preciso conhecer a lore do jogo pra me divertir com o anime Tá bom, o anime se passa no universo do game E o game, por sua vez, veio de um RPG de mesa dos anos 80 A gente acompanha a história do David Ok, eu preciso avisar que tem spoiler? Ah, todo dia é isso, né? Pode dar, pode dar Tem spoiler Um moleque que não se encaixa direito na sociedade A mãe dele se mata de trabalhar pra pagar uma escola de playboy pra ele Então ela morre Então ele entra pra um grupo de mercenários E a gente acompanha todo mundo morrendo da maneira mais desgraçada possível Morra! Que é o Munga Kill, né? 2077 Porra! Morra! Morra! Ai, não, arrebenta, não Bal Ok, por que que eu tô dando uma sinopse? Se provavelmente você já assistiu o anime Eu não assisti, não Não Tá bom, mas o que é cyberpunk? E eu não tô falando do game, do anime ou do RPG de mesa O que realmente significa uma obra cyberpunk? Primeiro que ele é um entre os muitos gêneros da ficção científica Eu não sabia não E assim, mano, o sci-fi é um gênero que ele é muito amplo Você tem filmes super cabeçudos como 2001, uma odisseia no espaço Que você termina de assistir e fica assim Mano, mas que porra foi essa? Por outro lado, temos filmes tipo o Alien Que ele é um filme de terror Mas tem uma capa de ficção científica Porque ele acontece no espaço E também tem o meu filme favorito Que é Ghost in the Shell Que é um filme que discute o futuro da humanidade Será que uma inteligência artificial ou um algoritmo pode ser considerado vivo? Oh, preciso ver, hein? Como um ser vivo, como a gente Mas qual é a diferença de nós seres humanos pra uma vida como essa? E eu só quero falar uma coisa Máquinas, eu não tenho nada relacionado com esse chute, tá? Eu amo vocês A palavra cyberpunk, ela foi usada pela primeira vez Em uma das edições da Amazing Science Fiction Stories Ela é uma revista pu... Ai, que porém, foi o dever de casa, mano Foi buscar longe ...pupia americana que publica contos relacionados à ficção científica Só pra você ter uma ideia na importância dessa revista Autores como Isaac Asimov, que criou as três leis da robótica E o John Campbell, criador de The Thing Eles tiveram histórias publicadas por essa revista Pra você ver como ela é importante pra ficção científica Oh, tem um filme do Pinóquio e o Star Spy, mano Tem um filme do Pinóquio? Cyber de cibernético e eu acho que eu não preciso explicar muito E punk E não, isso não tem nada a ver com o Sexy Pistols E também com o Ramones e... Porque eles não querem aprender história Na verdade, a ideia do punk vem de subcultura Gostei da referência, eu gostei A galera que tá contra o sistema A ideia do cyberpunk é que o protagonista é um vândalo virtual Um hacker Alguém que não se importa em destruir um sistema de um governo E como diria já o Johnny Silverhand E o principal conceito do cyberpunk É o alta tecnologia, baixa qualidade de vida É tipo assim, a tecnologia do mundo evoluiu infinito Mas isso não melhorou a qualidade de vida das pessoas Pelo menos não da maioria delas Além disso, homem e máquina começam a se misturar E eu tô falando literalmente Olha essa imagem de Ghost in the Shell Os caras tiraram o cérebro de dentro da cabeça da mina Pra fazer um check-up E tipo assim, olha as mãozinhas desse cara digitando que imoral Esse cara, ele não é um robô Ele é um ser humano Só que com mãos robóticas Resumindo, em um mundo cyberpunk Todo mundo tem acesso a implantes e melhorias mecânicas no corpo Outra coisa é que esse tipo de história acontece no universo distópico Injustiça, corrupção, desigualdade, falta de propósito Essa é a atmosfera do gênero Além de que, nesse futuro, quem comanda o mundo são as megacorporações É como se hoje em dia, Google, Microsoft Mano... Tipo, falando agora Isso aqui pode ser real, tá? Isso aqui pode ser real futuramente Faz sentido pra caralho Apple, Ricardo, Eletro Governo do seu planeta Não que os governos foram extintos Mas quem tem o poder de verdade são as corporações E normalmente o que acontece São as guerras corporativas Roubo de tecnologia Hackers se infiltrando na rede Vazamento de informações Qualquer coisa vale Além de tudo isso, o mundo cyberpunk é cheio de tecnologias Carros voadores Hackers, implantes Mas no geral, quase todo o planeta foi destruído Guerras nucleares O uso dos recursos naturais Consumo Mega populações O mundo todo se tornou em algumas megacidades E muito deserto E mano, uma parada que é muito comum Quando tu tá vendo um filme cyberpunk São anúncios do tipo Venha viver nas colônias espaciais Porque na teoria, morar na terra é uma merda Eu amo a estética dessas cidades Porque é muita poluição visual É informação pra todo lado Demais, mano Neon, publicidade Pelões, placas, hologramas E ainda por cima, meio que tem um choque de cultura Porque mesmo com toda essa tecnologia Ainda tem partes da cidade que é tudo velho Sujo, enferrujado Tá nascendo musgo e plantas nas construções Tem uns becos que são muito antigos Cheios de cabeamento e condutores Mano, no começo desse ano Eu descobri no YouTube Que tem vídeos de pessoas só caminhando por Night City É tipo assim, vídeos de 10 horas De alguém só andando pela cidade Enquanto chovia E por uma semana eu fiquei viciado nesse tipo de vídeo Tem muita coisa que pode definir Mas é bonito e tá ligado o cyberpunk Aí você bota uma musiquinha, um lofazinho Enquanto o bonequinho anda Da hora Se uma obra é cyberpunk ou não Mas eu acho que eu falei das principais Mas eu vou deixar algumas recomendações Bem rapidinho pra você que quer se aprofundar no assunto Mano, tem 4 obras que são praticamente obrigatórias Primeiro, o livro O Neuromancer Uma das principais influências na criação de Matrix Dois, Ghost in the Shell Eu já falei rapidamente sobre ele aqui no vídeo É o meu filme de ficção científica favorito Três, Akira É a história desse moleque que ele é um vândalo Ele é sua moto foda demais E um dos amigos dele, o Tetsu É capturado e tá sendo cobaia em alguns testes do governo Mano, a Akira tá na minha lixa Mas na hora que eu vi que era um anime de moto Eu não quis ver mais não E por fim, o filme cyberpunk mais famoso de todos Blade Runner Eu tô falando da versão antiga Não do filme novo, tá? Essa é a história do Rick Deckard Que é o Harrison Ford Que também é o Han Solo E ele tá caçando... Pera, deixa eu botar logo pra baixar aqui Blade Runner Que são seres humanos criados artificialmente Que são proibidos na Terra Mano, assista esse filme, mas tem um porém O filme tem mais de uma versão com um final diferente O quê? Assista a versão do diretor, tá? O filme que foi exibido no cinema tem um final que é uma bosta Ah, tá, pera, pera, pera Eu sei Que não faz sentido nenhum pra história, tá ligado? E agora o que eu posso falar sobre a escolha do Estúdio Trigger, né? Perfeito Porque cyberpunk é sobre visual É estilo, é atitude E o Estúdio Trigger é literalmente isso Esse estúdio tem uma identidade que é muito marcante Você consegue reconhecer qualquer anime desses caras olhando pra uma imagem Mano, se você não tá ligado Esse estúdio foi formado com ex-funcionários do Gainax Que é o estúdio que fez Evangelion e Gurem Lagann E eles fizeram um filme muito insano Gurem Lagann é bom Não vi não, não vi Só que eu acho que nos últimos anos Eles trabalharam em algumas produções que não deram muito certo Ou, tipo, não teve muito hype Ou o bagulho só é uma bosta mesmo Eu sei que recentemente eles fizeram um curto animado pra Star Wars Que é bom pra caramba Só que no geral quase ninguém assistiu Não na minha bolha E é bom ver essa rapaziada voltando a trabalhar num anime hypado Mano, tu vê o carinho que eles tiveram com esse anime Quando o maluco dá um tiro na cabeça do outro Explode sangue E parece uma pintura na sua tela Todas as cenas de luta são bem coreografadas Olha esse velhão saindo no soco E o filho dele é tipo o Diobrando assim, ó Mudar, 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 mudar Mano, a gente tem que dar muito valor a animes como esse, tá ligado? Porque tá ficando mais comum estúdios pegando mais animações Do que eles conseguem fazer E aí os caras entregam o que dá Mano, eu gosto muito de Zekai Eu já falei aqui e repito Já repito várias vezes que eu gosto muito de Zekai Normalmente eu assisto a maioria dos Zekai da temporada Mas mano Ultimamente Tá muito ruim Meu Deus do céu Não, tem uns que tem uns propostas Legal, tá ligado? Mas ultimamente Só que eu acho que aí não vai do estúdio, né? Vai do anime mesmo, né? Sei lá, sei lá Sei lá, mano Meu Deus Mano, aquele do menino que ele namorou uma macaca, tá ligado? Olha a gorila lá Que ela virou uma gostosona Meu Deus Mano, eu assisti aquele anime na força do ódio Do ódio Só que de todas as coisas que eles criaram Tem uma parada assim Que ela é muito acima de tudo O Sandvistain O Sandvistain Mano, eu assisti o anime em japonês Esse nome ainda é muito confuso na minha cabeça Essa estética de simular super velocidade Com vários frames do personagem De cores diferentes Formando um degradê Ela é muito maneira Parece que eu tô assistindo um game retrô dos anos 80 Sério, tipo Eu não consigo explicar o sentimento que isso dá É tipo uma nostalgia Eu até procurei no Pinterest Alguma imagem que representasse esse sentimento Mas eu não encontrei Só que é simplesmente a ideia mais legal Que eles levaram pra esse anime Absurdo demais Tá, Purim Mas você acha Cyberpunk o melhor anime de todos? É óbvio que não O anime, ele tem algumas coisas estranhas O que é que acha isso? O final é meio ruchado A pessoa que fala isso Nunca assistiu One Piece Na área ou Dragon Ball não, né? Nunca assistiu Que é os maiores Ah, Lucy, mas eu não gosto nenhum desses Ah, não viu Death Note não, né? Não viu o Shingeki no Kyojin não, né? Ah, Lucy, o final de Shingeki no Kyojin Mas foda-se Ainda é bom Lucy mesmo é um personagem bizarro, né? No começo era tipo Ui, ui, ui Começou loucona Drogas E aí depois ela fica com uma cara de bunda O anime inteiro Olha, eu sou muito triste Por isso eu vou fumar um cigarro Ó, mano Pelo que eu vi Tiveram divergências criativas Entre o Trigger e o CD Projekt Red No começo não era pra Rebeca existir E depois de muita discussão A CD Projekt liberou a personagem Mano, na moral Eu acho que a Lucy a princípio Era pra ter essa personalidade mais loucona Só que aí quando colocaram a Rebeca no anime Não fazia sentido ter duas minas Com a mesma personalidade E aí colocaram a Lucy, né? Fumando cigarro E outra coisa Eles tinham que ter desenvolvido Um pouco mais a Kiwi O nome da mina é Kiwi Ela já tem o potencial Pra ser a melhor personagem Porque Kiwi é uma delícia Só que no anime ela é tipo assim Eu estou boiando Glub, glub, glub E além disso Ah, porque Kiwi é uma fruta, né, mano? Botaram, botou um pinto aqui Oxê, o que você quer dizer, pô? Ela fala isso umas 25 vezes Nos últimos episódios Lucy Não confie em ninguém nessa cidade Nem mesmo em mim Nossa, mas que surpresa Ela é uma traidora De essas coisas e algumas outras Eu ainda gosto bastante do anime Muitão mesmo Eu sei que teve uma galera Que achou o anime uma bosta E assim Não tem problema nenhum Só que eu vi alguns argumentos E eu queria dar o meu ponto de vista A história do jogo É bem melhor desenvolvida Jura? É muito difícil você transportar A experiência de um jogador De um game pra outra mídia Você joga 10, 20, 30, 50, 100 horas De um game Não dá pra comparar com a história De 5 horas de um anime E ainda mais que como você controla o personagem Toma todas as decisões por ele É como se você fizesse parte daquele jogo E é por isso que é muito difícil dar certo Um filme ou série de game Eu fui assistir essa porra no cinema Eu dormi Esse filme é bom Eu nunca dormi no cinema Nunca Eu sempre fico Caralho Que é o frenético Os olhos assim Deixa o tamanho Regala Eu dormi nesse filme Ainda mais que eles vão ter que resumir Um monte de ideia e conceito do game Pra galera que nunca jogou Eu também vi algumas pessoas que não gostaram muito Do visual do David Nos episódios finais Mano Teve gente falando que os caras não sabem desenhar Mas tipo se desse pra fazer um filme Mano Eu joguei Eu joguei o Assassin's Creed O último que eu joguei Foi o Odisseia Tá ligado Joguei o Assassin's Creed Odisseia Mano Dava pra adaptar E fazer um anime Um anime não Um filme foda Tá ligado Dava pra fazer um filme Foda pra caralho Vamos dar pra fazer um filme foda também O Far Cry O próprio Far Cry O 3 não mano Porque o 3 ia ser muito É uma Não O 3 é o seguinte Tem um turista Você é um turista Você cai numa ilha Seus amigos são sequestrados Você tem que lutar contra um monte de saudade Pra salvar seus amigos Que os caras são lá A gente é acostumado em atirar E os caralho Você é um turista Riquinho Mimado Véi Porra O 4 4 já tem alguma coisa a ver Tá ligado O 4 cara já é pica e tal Tá vendo esse nome gigante aqui Então Esse cara foi o responsável Por desenhar os personagens Pro anime Ele simplesmente criou Little Witch Academy Ele trabalhou nos conceitos robóticos De Evangelion e Gurem Lagann Esse cara é tipo assim Ele é um monstro da indústria Ele é foda Ele tem pelo menos 30 anos de experiência Desenhando robôs e mecanoides E assim Ao longo de todo o anime O David vai se transformando em máquina Quando o David Ele aparece no episódio 7 A gente esquece que ele já é quase todo um ciborgue No episódio 1 Ele coloca um implante militar na coluna No episódio 3 Ele coloca um pulmão artificial E quando tem o time skip Ele é praticamente um ciborgue Ele tá grande pra caralho né Por exemplo em Ghost in the Shell A gente olha pra protagonista E encara ela como um ser humano Só que a gente esquece que na verdade Ela é desse jeito Ela é uma máquina O corpo dela é 100% artificial Só que existe uma mente humana Lá dentro E esse é literalmente o nome do filme Ghost in the Shell O fantasma dentro da concha Ah não é o fantasma do futuro não É porque eu fui pesquisar né Aí apareceu o fantasma do futuro O visual dos Só que esse era o do filme Eu não baixei o do filme não Eu baixei esse aqui que é a animação Dois últimos episódios Tem um filme com a Scarlett Johansson Proposital A bilva negra Realmente é Ao longo do anime Ele vai perdendo sanidade Conforme ele vai adicionando mais implantes Até o ponto que ele explode a cabeça De uma mulher inocente Exatamente como aconteceu com a mãe dele Mano O episódio 6 é o meu favorito de toda a série O Mane ainda 100% humano Correndo numa estrada E daí ele chega literalmente no final Literalmente mesmo Porque a estrada termina E dali pra frente é só deserto É como se ele tivesse chegado no limite Da humana Ele não consegue ficar mais forte Foda, foda E se ele quer avançar Ele precisa fazer algo a mais E ele foi e recorreu a um corpo artificial E é claro que isso teve um preço né No final a gente sabe o que aconteceu O cara deu um tiro na cabeça da própria mina No final o David se encontra com o Adam Smasher E no final o David foi completamente amassado O cara foi destruído Ele não teve a menor chance nem de começar essa luta Não deu tempo de fazer coisa alguma E eu sei Isso parece anticlimático Durante todo o anime O David se acha especial Por ter uma compatibilidade um pouco acima da média Com os implantes Mas no fundo Em Night City Ninguém é especial Night City é um dos personagens de Cyberpunk Todo mundo que vive nela tem um final parecido E a ideia do anime É você dar um zoom nessa cidade E acompanhar um grupo de mercenários Assim como todos os outros E ver o que acontece com eles Se você presta atenção na abertura do anime Naquela silhueta do rosto do David Vão aparecendo vários personagens E no final ele leva um tiro na testa Só que no corpo do cara que atirou Vão aparecendo imagens da cidade Então é como se Night City É que tivesse matado o David Você parou pra pensar Em quantas Rebecas morrem nessa cidade? Quantos Mane ultrapassaram os limites E terminaram como cyberpsicopatas? Quantas pessoas traíram seus amigos E acabaram levando tiro E morrendo sozinhas num beco? Quantas pessoas terminam igual a Dorio O Pilar A mãe do David Que se matava pra pagar a escola dele E no final foi deixada pra morrer Simplesmente porque as coisas são assim em Night City Quantas Lucy que em uma hora tava com seus amigos Que era tipo uma família E no final terminou sozinha A ideia do gênero cyberpunk Não é ser uma história feliz O pior é que é sempre pra si mesmo, tá ligado? Superação Cyberpunk é sobre injustiça Corrupção, violência Classes sociais E nenhuma das recomendações Que eu deixei nesse vídeo Tem um final feliz Essa não é a história do protagonista Que um dia vai se tornar Hokage Cyberpunk é o Naruto Que morreu no caminho E o David não era especial Por isso que ele morreu daquele jeito Porque em Night City Ninguém é especial Que roteiro bom da porra Vai tomando teu cu Que roteiro bom da porra Que roteirinho bom, mano Meu Deus Eu vou assinar aqui Foi bom, hein? Assinar aqui Meu amigo Parabéns, Purim Na moralzinha Que vídeo bom da porra Mas é isso Acabamos Acabamos Ó, o vídeo do Purim Vai estar na descrição, tá ligado? Pra quem não viu lá Vai dar uma moral no canal dele lá Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Chá pra vocês Tchau, tchau